Música Se conta que tinha uma vez um rabino que na sinagoga, quando chegava a Rosh Hashanah, ele falava como esse é o dia mais importante do ano. Afinal, primeiro dia do ano, dia da criação do homem. Chegou Yom Kippur, ele falou como esse é o dia mais importante, dia do perdão. Chegou a festa de Sukkot, cabana, todos sentamos unidos, esse é o dia mais importante. Chegou Simchat Torah, o dia do término da leitura da Torah, dia da alegria, não tem como este. Chegou Hanukkah, a festa mais importante, festa das luzes. Purim, a festa de Purim, quando o Mashiach chegar, todas as festas vão ser anuladas, Purim não. Chegou Pesach, nasceu o povo judeu, saída do Egito. Chegou Shavuot, esse é o dia mais importante, autógrafo da Torah. Até que alguém perguntou para ele, Rabino, afinal das contas, decida uma vez por todas, qual que é o dia mais importante. A gente entende que você tem que ter prédica para falar, mas decide qual que é o dia mais importante. E a resposta é que cada festa, quando chega aquela festa, agora, nesse momento, essa é a festa mais importante. Estamos entrando na festa de Sukkot. Sukkot é a festa que a Torah fala três vezes sobre a ideia da alegria. Zman Simchatino. Então isso é muito importante, porque o ano todo nós precisamos cumprir todas as mitzvot com alegria. E onde que a gente pega forças para isto é na festa de Sukkot. Em geral, se fala que as 48 horas de Rosh Hashanah são os dias que a gente pode atrair todas as bênçãos. Isso é quando chega a Rosh Hashanah. E agora, quando tem a festa de Sukkot, a gente fala que a festa de Sukkot, através da alegria, a gente consegue atrair até essas coisas que não conseguimos fazer e atingir na festa de Rosh Hashanah. Porque todo esse mês de Tishrei que a gente se encontra, de tantas festas, ele é dividido do começo do mês até Yom Kippur, que é Chuva, retornar-se a Deus. Só que naquele período é mais Chuva Mi'ira, retorno a Deus por temor. Que o Talmud nos fala que quando uma pessoa se retorna a Deus por temor, aí ele tem a capacidade de fazer que todos os pecados, transgressões que ele fez de propósito, que eles ficam como sem querer. Mas não mais do que isto. Ele consegue fazer que os pecados que ele fez de propósito se tornem chamados de Shogek. Como que ele fez isto sem vontade. Mas quando chega Sukkot, que aí a pessoa tem, através da alegria, a força de fazer Chuva retornar-se a Deus por amor. E aí quando a pessoa atinge a retornar a Deus por amor, ele consegue fazer que os pecados, transgressões, se tornem iméritos. Qual que é a ideia? Qual que é a lógica nisto? Porque na verdade, o que causou a pessoa a se retornar a Deus nesse nível máximo de amor, são os pecados. Quando ele se meditou e pensou o quanto longe e afastado ele foi, que ele fez pecados, transgressões de propósitos contra a vontade divina, e isso desperta nele uma vontade de querer se retornar a Deus por amor. E aí ele, já que os pecados é o que fizeram ele tão longe, e o tão longe é o que despertou, que ele quer voltar. Porque pessoas que ficam algumas vezes no meio do caminho, ficam sempre nesta. Ele que se afastou, através disto, ele viu o quanto longe ele está, e aí ele quer se retornar. E ele se retorna por amor a Deus, com a vontade de querer estar próximo do nosso pai de Hashem. E aí os pecados, já que isso é o que causou ele se retornar, eles se transformam em iméritos. Que isso é a festa de Sukkot, da alegria, com amor a Deus, que ele tem essa capacidade de transformar os pecados dele em iméritos. Que isso nos explica uma ideia muito interessante também. Em Rosh Hashanah tem um costume judaico de, no primeiro dia, ir num rio, no mar, onde tem uma fonte de água com peixes, e a gente tem uma reza que a gente faz, que fala sobre os três atributos de misericórdia, mas também a gente joga tipo os pecados, chamado de Tashlich, de jogar. Por quê? Porque já que a gente faz a chuva, mas não no nível máximo, só de temor, então os pecados ainda são pecados, é só que não são propositais, então a gente não quer eles, então a gente joga fora. Em Sukkot, tem uma ideia também, em Sukkot, diferente do ano todo, que no altar, se despejava no decorrer do ano todo, só vinho. Em Sukkot, nos sete dias de Sukkot, um dos nomes que a festa de Sukkot tem é, Simchat Bet HaShoeva, a alegria disso que se puxava, sugava água da fonte, e se despejava no altar, Nisuhamai. Então qual que é a ideia de pegar água da fonte? Uma das ideias que tem é, os pecados que a gente jogou em Rosh Hashanah fora, Sukkot, a gente quer eles de volta, porque já que agora estamos, através da alegria, num nível de chuva, de se retornar a Deus por amor, que os pecados nossos ficam méritos, a gente quer eles de volta, porque a gente quer ter mais méritos, e esses pecados que a gente jogou fora, eles em Rosh Hashanah, em Sukkot, através da alegria, que agora a gente tem um nível maior, que a gente consegue transformar esses pecados em méritos, a gente vai, a gente vai para a fonte e pega a água de volta, dá água, os pecados também, e a gente despeja eles no altar, porque eles acabam se transformando em méritos. Então precisamos utilizar, usar, essa oportunidade, dos dias de Sukkot, e cumprir as mitzvot de Sukkot, as quatro espécies, e a Sukkot, que isso é a ideia, da união dos quatro tipos de judeus que tem, todos os judeus sentam numa cabana só, a união nossa, de amar uma ao próximo, e se retornar a Deus com amor, e saber, que a gente senta na Sukkot, com Deus junto, tudo que a gente faz lá, comer, beber, é divino, e aproveitar esses dias, e fazer isso tudo com alegria. Hak Sameach. E aí e aí e aí